Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso? Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente? Você não sentirá fome por longos períodos de tempo? Te proporciona ferro e te proporciona muita fibra? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, funcionará perfeitamente bem? Se você simplesmente observar seu próprio sistema digestivo, a maneira como ele é construído, existem parâmetros suficientes que claramente indicam que este é construído para uma dieta vegetariana. Começamos a ter uma dieta não vegetariana por sobrevivência. Quando a sobrevivência era um problema, você comia o que estava disponível. Não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não é algo filosófico. É apenas uma questão de qual tipo de combustível extrai o melhor de uma determinada máquina. Se você tem uma moto, a gasolina, você pode colocar uma parte de diesel. Ela ainda vai funcionar, mas você acha que pode correr com ela? Então a pergunta é apenas esta. Que tipo de vida você quer viver? Você quer viver no auge ou apenas sobreviver de alguma forma? Se você quer apenas sobreviver como que você quiser, qual é o problema? Mas se você quer viver em um nível ideal, você quer que seu corpo e seu cérebro funcionem em seu melhor? Existe uma certa maneira de comer? Se você for consciente, verá que seu corpo funcionará em um nível completamente diferente? Porque comida é apenas combustível, não é religião. Você não precisa acreditar nisso? Você só precisa experimentar com ela? Se você seguir uma dieta vegetariana, precisa comer conscientemente, você deve garantir que haja uma variedade substancial? Nutrição não significa apenas fatos verificáveis. Nutrição é sobre aquilo que sustenta a sua vida. Então, nesses termos, o milheto tem um certo poder para sustentar o corpo humano de muitas maneiras diferentes. O milheto tem o maior nível de proteína entre todos os cereais, além de cálcio, ferro e muitos micronutrientes, que você não encontrará no trigo e no arroz comerciais regulares que grande parte da população consome hoje em dia. Então, particularmente em Karnataka, cerca de 40 anos atrás, todas as casas tinham dietas à base de ragi. O ragi muda é muito popular e muitas coisas podem ser feitas com ragi. Ragi âmbali era uma coisa constante para as crianças em crescimento. E ragi dosa, ragi roti, todas essas coisas são muito populares. Quase tudo o que você pode fazer com arroz, você também pode fazer com ragi. Mas caímos na armadilha de um único cereal. Mudando pelo menos 50% da dieta para milheto, mesmo que você não consiga mudar 100% por causa de viagens e outras coisas, mesmo mudando 50%, você verá três coisas. Uma delas é que sua saúde geral e os níveis de energia serão muito maiores do que o que você está experimentando agora. A próxima coisa é que você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Em termos de milhetos, uma coisa importante é que eles são de liberação lenta. Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente, é um processo de liberação lenta e, com menos comida, você não sentirá fome por longos períodos de tempo, o que é uma coisa muito boa de se fazer. Isso é muito fácil. Aqueles que tendem a jejuar e tentar equilibrar sua dieta fazendo jejuns e jejuns intermitentes e coisas assim, verão que o milheto é o mais favorável para esse tipo de estilo de vida. E, acima de tudo, o milheto está intimamente conectado à terra em que você vive. É um aspecto natural da terra e essa é a melhor coisa para consumir, porque a terra, o solo e seu corpo não são três coisas diferentes. Eles são uma e a mesma coisa. Vamos entender isso agora ou vamos entender apenas quando formos enterrados? Essa é a única pergunta. Então, o milheto deve ser incorporado em nossas vidas. Todo cidadão responsável deve fazer isso para o bem-estar de sua própria saúde e bem-estar e para o bem-estar do país e do mundo e da diversidade ecológica do planeta e, especialmente se você tem filhos em crescimento, o milheto é essencial em sua casa. Uma grande vantagem da verdura é que elas fornecem ferro e muita fibra, o que facilita a passagem dos alimentos pelo sistema. O protoplasma na folha, que é o que dá a cor verde, você nunca consegue digerir se comê-la crua. Se você cozinhar, pode digerir parcialmente. Apenas certos aspectos das folhas verdes são absorvidos, o resto é desperdiçado, mas serve para outros propósitos. Uma coisa é a fibra. E se uma quantidade suficiente de folhas verdes forem comidas, mesmo cruas, funcionam como uma escova, elas removem o muco do seu trato digestivo. Você já deve ter visto, se você tem cachorros ou gatos em casa, de vez em quando eles comem grama. Essa não é a dieta deles. Mas eles comem isso para limpar o muco. Todos eles estão conscientes o suficiente para saber quando o seu sistema está carregado de muco. Os seres humanos... têm muito muco aqui. Então, eles não conseguem perceber. Do contrário, você deveria perceber. Um dos aspectos mais importantes de comer verdura é que ela garante que impurezas desnecessárias não permaneçam no corpo. Então, são necessárias pelo menos 24 horas ou pelo menos 18 a 20 horas antes que possa funcionar assim. Então, se você comer verdura, você deve comer cedo no dia para que no dia seguinte funcionem como um bom laxante e limpem tudo. Se você comê-las à noite, você não tem esse benefício. Você deve comê-las cedo no dia. Então, você sabe muito bem o alimento mais facilmente digerível é a fruta. Digestão significa jataragni. Os fogos digestivos, como são conhecidos. Se esses fogos tiverem que queimar de maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor opção. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas no corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer grandes coisas ao sistema. É possível se tornar muito, muito vivo e ativo, não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando lá fora todos os dias fisicamente, não com uma máquina, mas cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada duas horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você pode comer apenas certa quantidade, mas é digerido tão rapidamente que você pode sentir o estômago vazio até você alcançar um certo nível de consciência em que você é capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim estar enérgico, porque a fome é sobre começar a ficar sem energia, como se você estivesse ficando sem bateria, por isso que você precisa comer. Mas hoje em dia, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, eu diria, quando sentem um pouco de vazio no estômago, elas sentem vontade de comer. Para sair dessa, você precisa de um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim está bem, porque você está cheio de energia. Quando sua energia começar a diminuir, você come. Então, se você seguir uma dieta totalmente de frutas, você pode ter que passar um pouco mais de tempo no almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente, porque com pouca fruta, você já vai se sentir cheio, já que ela é geralmente doce. Então, você tem que esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro de nós que, digamos, sua refeição normal, uma refeição cozida, você levaria 10 ou 12 minutos para comer. Mesmo se você comer frutas, quando chegar aos 10, 12 minutos, seu corpo dirá que você já comeu o suficiente. Então, você tem que conscientemente comer mais, porque ele está cronometrando você, não está olhando para a saciedade, está apenas cronometrando você. Quando aqueles 10, 12 minutos se passarem, você sente que está satisfeito. Então, é preciso ir além disso e comer o suficiente. Mas se você está apenas em uma dieta de frutas e for fisicamente muito ativo, é importante que você, talvez, inclua três refeições ao longo do dia, e a maioria de vocês já pode estar fazendo isso. Então, três vezes por dia, se você dorme por seis ou oito horas, ou o que for, nas horas restantes, 16 a 18 horas, comer três vezes é mais do que suficiente, se você estiver comendo frutas, mas o estômago vai se sentir vazio dentro de duas horas. Então, você deve se acostumar a ficar com a energia alta, mas com o estômago vazio. Este é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Este é o momento em que você funciona melhor como ser humano. Será bom para você? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, isso funcionará perfeitamente bem. Sim, a fruta fará uma diferença maravilhosa, especialmente no mundo de hoje. É muito importante, porque valorizamos um ser humano, nas áreas de trabalho, estou dizendo, valorizamos um ser humano por sua capacidade cerebral. Então, para isso, as frutas farão uma enorme diferença, com certeza, e ecologicamente, a coisa mais sensata a se fazer. Portanto, para um buscador espiritual, esse ano será bom. Eu estou querendo aproveitar esses 12 meses e assegurar que a maior parte das consagrações gostaríamos de finalizar neste período em que a natureza é boa para nós. Eu estou dizendo isso tudo, não porque esteja estudando as erupções solares ou alguma coisa. O meu corpo é o barômetro. Todos os dias o seu corpo fala, você deve aprender a ouvir. Agora, para beber água, você precisa de uma prescrição. Quantos litros de água você deveria beber? Um cão, um gato, uma ave? Todos sabem quando beber água e quando não, não é? Como é que seres humanos não sabem? Então, isso é porque a nuvem acima no céu é benéfica para nós, mas uma cabeça nebulosa não é benéfica para nós. A cabeça tornou-se nebulosa porque o erro fundamental que você tem cometido é você começou a achar que seu pensamento e sua emoção são reais. Mas, neste momento, todos vocês devem pensar num tigre. Vocês conseguem? Vocês devem pensar numa flor de jasmim. Conseguem? Vocês devem pensar num demônio? Vocês podem pensar no que diabos quiserem, não é? Mas, como o que você criou pode lhe torturar? Se o que você cria lhe tortura, você está realmente confuso, não é? Olá? Não é uma confusão pequena, é uma confusão fundamental. Porque o erro fundamental é esse. Você confundiu sua realidade psicológica como existencialmente verdadeira? Psicologia é o que nós estamos criando. Nós podemos criar o que nós quisermos. É um drama, um drama mental que você está criando. Ao menos, seja um bom diretor. Olá? Então, basta apenas você aprender um pouco de direção. O que deve acontecer aqui, você deve decidir, não é? Caso contrário, se você não souber como dramatizar, você deve, ao menos, parar e apenas sentar. Você deve assistir um pouco o que está acontecendo. ao menos uma a cada três ou quatro horas. Simplesmente feche seus olhos por dois minutos, apenas veja o que está acontecendo. Neste momento, este precisa comer, beber água, apenas respirar é bom. O que é necessário? Olá? A sua vida está prestando... Vale a pena prestar esse tanto de atenção? Eu lhe pergunto. Na sua vida? Ela vale tanto assim? Por favor, faça isso então. Portanto, esse é um bom período, os próximos dez, doze meses, iremos, no mês de dezembro, quando estará quente, mas agradável, iremos, neste mês, será o mês do Sadhana, aqui no Isha Yoga Center. Portanto, esse é um bom momento. Para aquele que sabe, para aquele que está apto para a vida, todo momento é bom. Para aquele que não está apto para a vida, sempre procurando qual é o momento bom e qual é o momento ruim. Se você está apto para a vida, todo momento é um bom momento. Vamos fazer acontecer. Silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishabd? Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente de tudo. O vento produz o seu próprio som, assim como a água, assim como a terra e, na verdade, como o céu também. todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo, existe um som. Na vida humana, isso é muito verdadeiro. e existem sons de morte. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar, e diferentes possibilidades de amaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio que esteja além da sobrevivência, então, ele pensará em quietude. Então, ele vai compreender à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar, pouco a pouco, será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar. Por seja qual for o período de tempo, elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença? Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, por que eu deveria me tornar quieto? Vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de maun. Em uma hora, se você estiver falando mil quinhentos e setenta e três palavras agora mesmo, quantas, ma... Quantas palavras você dispara em um minuto? Mil quinhentos e setenta e três, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. de repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando, mil quinhentos e setenta e três é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário, você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia, reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Insatisfação? Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para irromper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas, essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40, a não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí, então, a sua ideia de contentamento irá se degradar. Mas, se vocês tiverem ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim, sua ideia de contentamento se torna reduzida, caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso, você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido, pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito contando um, dois, três, quatro, cinco. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo o que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje, comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu, no seu próprio ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Comece a contar. Não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular. Simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo o que você conhece e tudo o que você não conhece, apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, não, mas a ganância é a regra, porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. Então, ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. E quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso. Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. é assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados, o que você é? Ah, o pessoal da contabilidade? Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto, prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super-ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez este julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque de uma forma ostensiva você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como dois anos e meio a quatro anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá. Sim, nós fazemos bons trume se os seres humanos desaparecerem. Pelo meio desse edifício, as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida? Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é nesta pequena partícula. O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. isto é, isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com o seu próprio processo de pensamento e com suas emoções? Apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos? As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha três meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. ela cresceu dessa forma. Todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então, eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela o quanto quiser. Pode falar com ela. Mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas, Sadguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3, eu disse nada de 1, 2, 3. Então, eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem um milhão de dedos. Qual é o meu problema? Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins. Por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias 3 litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, não, não. está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às 6 horas, eles vão acordar ao meio-dia. é verdade. É verdade. É verdade. Você tem que acordá-los às 6 horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às 6 horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às 7 horas. Bem, há muitas situações no mundo não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às 7 horas. Isso aconteceu. Às 7 horas, não às 6 horas. Uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. então a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução. Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então, eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então, o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura, comercial. Eu estava ganhando dinheiro. Eu pensei que iria fazer por dois anos e partir, mas nesse meio tempo, o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma, eu segui e depois, existia uma, existia uma indústria por perto. Eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório. Eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvia aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda, eu posso fazer isso? Ele disse, não, não, isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance, deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele, eu fui e li tudo. Então eu voltei até ele depois de três dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso, você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. não, deixe-me só dar uma, sabe, uma proposta. Então eu, sabe, naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura. Você podia obter Guerra e Paz de Leo Tolstói por duas rúpeas e livros de engenharia por uma rúpea, duas rúpeas. todos os livros com capa dura. Eu comprei dez livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lax. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lax. A proposta mais alta foi de mais de 60 lax. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso. Eu disse, não, eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lax e você está dizendo 1,76 lax. Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei uma rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada, eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá, a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro. Ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito, a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado. Então, eu desisti. Obrigado. Obrigado, Sadhguru, por compartilhar essa história. Obrigado, professor. Estamos ficando absolutamente sem tempo. Caso contrário, podíamos seguir por mais meia hora pelo menos. Obrigado por serem com a sua boca aberta e usa isso de forma que aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso três vezes. Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso. Com isso, você está naturalmente fluindo. Veja, existem três formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente, existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de críquete. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim. Sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso porque como o Satin tendo um cara disse sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência ele disse Sadguru, você sabe, antes agora mesmo esta é a última bola do jogo e ou sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu iria acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é para não se preocupar. De qualquer maneira o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo, não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo rapidamente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar de qualquer forma bem treinados para jogar esse jogo. Do contrário, você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio. Sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço? isso foi para mim lindamente explicado. Obrigado, Sadguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast Ayan. E nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente, nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. quem tiver a sua mente de certa maneira. A quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogui está sentado. Sadguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de dez dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Antes, ontem, alguém me enviou uma mensagem do centro de yoga. Existe algo chamado dhyanalinga. Isso acontece com muita frequência, mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro, então a mensagem veio a mim com certa preocupação. Então, essa pessoa foi e se sentou no dhyanalinga às sete horas da manhã, porque todos recebem apenas um intervalo de quinze minutos para se sentar lá, devido ao número de pessoas. Ela se sentou às sete horas da manhã, ela não se mexeu até às três da tarde. Quantas horas no total? Três mais... oito horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de quinze minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem, Sadhguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la. Eu disse, deixa-la em paz. Está tudo bem. Dessa maneira, acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei há tempos atrás, eu pensei, isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria, você sabe, eu sentei lá por vinte e cinco, trinta minutos. Quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente em uma vila, guirlandas em volta do meu pescoço, eles todos tentando puxar minhas pernas, você sabe, na Índia, a Índia sendo o que é. E no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então, eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por treze dias. Então, o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando, se você checar meu pulso, está algo em torno de cinquenta e cinco, cinquenta e oito, em torno disso. Se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de quarenta. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de quarenta. Agora, isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso, vinte por cento da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo, então, esse tanto de corpo está consumindo vinte por cento da energia e esse tanto de corpo está consumindo apenas oitenta por cento. se você comparar esse e esse em peso, seria cinquenta vezes mais, muito mais. Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme porque você não está desnecessariamente consumindo, o desperdício de energia não está acontecendo. isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa, o quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo o que está acontecendo com grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. Se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se você não... Se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo o que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta. Isso é tudo. Nós podemos... Em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yoga está sentado. Eu sou a outra metade da Anitta. Todo dia, ela reproduz um vídeo diferente das coisas que você diz. o que surge na sua mente que faz com que você diga essas palavras de sabedoria? Como isso surge? É preciso algum background. É fato que nós temos o mais evoluído sistema neurológico comparado a uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, qualquer um, qualquer um. mas nós também temos um processo psicológico. Qualquer que seja o seu processo psicológico, o seu pensamento e a sua emoção estão ocorrendo somente por causa de uma certa quantidade de informação que você acumulou, não é? Ah, você pensa que ela é uma pessoa maravilhosa, então há um certo tipo de pensamento, você pensa que ela não é tão legal, outro tipo de pensamento, você pensa que se trata de um outro alguém. Com toda essa informação, seja o que for que você tenha acumulado, seja isso certo ou errado, não interessa. O tipo de informação que você acumulou determina o tipo de pensamento e o tipo de emoção que você possui, não é? Isso é uma coisa, se você ensina os seres humanos a entenderem que o seu processo psicológico é inteiramente um drama deles, que ele não tem nada a ver com a realidade, não é? Seu drama psicológico não tem nada a ver com a realidade aqui? Cem pessoas podem estar sentadas aqui todas no seu próprio espaço psicológico e elas estão em cem mundos diferentes, elas não estão neste mundo. Portanto, eu tenho uma cabeça vazia, nada. Por isso, eu estou nesse mundo. Então, por eu estar somente neste mundo, estou prestando atenção a tudo. Não tenho nada acontecendo na minha cabeça. Se me sento em um lugar, de vez em quando eu dou uma pausa por cinco dias, se eu me fechar, eu não tenho um único pensamento em minha mente. Eu não leio, eu não assisto televisão, eu não escrevo, eu não faço nada. Eu sequer olho pela janela, nenhum único pensamento em minha mente. Porque o processo psicológico é apenas um pequeno drama que foi amplificado simplesmente porque você se tornou tão identificado com ele. É assim. As pessoas sempre chegam até mim e dizem, Sadguru, eu quero meditar, mas os pensamentos surgem. Eu lhes pergunto, veja, vou lhe ensinar outro tipo de meditação, onde a função do seu rim irá parar, a função do seu fígado irá parar, a função do seu coração irá parar. Você está interessado? Não, não, não. Então, por que você quer que somente sua função cerebral pare? Por quê? Veja, quando você se senta e medita, seu rim está funcionando, o fígado está funcionando, o coração está funcionando, você não tem questões. Somente se seu cérebro funcionar, você tem um problema? Sim. Por que isso? Porque você não está tão identificado com a sua função renal, mas você está super identificado com o seu processo de pensamento e emoção. Por que você está tão identificado com isso? Você pensa que isso é você? Por causa disso? agora, isso anulou a sua experiência de vida? Diga-me, num período de 24 horas, existiram quantos momentos, para além do pensamento, em que você olhou para alguma coisa? para a maioria das pessoas, não há um único momento. Ou algumas pessoas têm alguns momentos. Eu só tenho alguns momentos de pensamento. O resto do tempo, eu estou apenas como o céu, simplesmente lá, apenas vida. Se você é apenas... Você é vida? Minha vida? Sim. Diga-me francamente, você é realmente vida? Sim. Sim. Você é vida, não é? Porque eu sou vida, eu tenho um corpo, eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção, eu tenho uma casa, eu tenho isso, isso, isso e tantas outras coisas. Tudo acessório. Mas, você está experienciando os acessórios, mas existe experiência de vida no dia a dia? Você está mal interpretando seu drama psicológico como vida, não é? Seu drama psicológico é seu drama, talvez mal dirigido, mas... Veja, quando é mal dirigido, as pessoas sofrem, quando é bem dirigido, elas desfrutam, não é? Olha lá. Portanto, seu drama psicológico é seu? Você pode reproduzi-lo, nada de errado nisso? É como se começássemos a jogar um jogo. Estamos numa quadra de tênis, mas, em algum momento, você acerta a bola, você gosta, você acerta a bola, você gosta, depois de um tempo, você deixa a raquete no canto e vai embora, não é? Neste momento, com este jogo, você não é capaz de parar? Imagine só, suponha que você começou a jogar tênis e você não pode parar, 24 horas. Como você sofreria o tênis? Isso é tudo que está acontecendo neste momento. Seu processo psicológico se tornou incontrolável, está sempre ativo, ativo e ativo, então a solução mais simples para isso é não tente pará-lo porque você não está tentando parar os rins ou o fígado e o coração e o que mais estiver acontecendo. Você está bem com isso. Você só tem problema com a função cerebral por causa da identificação que você tem? Você tem mal interpretado os seus pensamentos como sendo você? Não é? Qualquer que seja o seu pensamento, você pensa que é você, mas o seu pensamento está vindo de uma certa informação que você acumulou do exterior, não é? Se eu eliminar toda a memória em você, você terá pensamento? Não. Ele vem apenas do tipo de informação que você acumulou. Quais tipos de informações você acumulou não é tudo por opção. Se você andar na rua, tudo o que você vê, ouve, cheira, saboreia e toca fica gravado em sua mente. Você não pode evitá-los. O que entra em você como informação não está totalmente em suas mãos, não é mesmo? 90% não está em suas mãos. Simplesmente está acontecendo o tempo todo. Porque tudo o que você sente pelos cinco órgãos sensoriais está apenas entrando em você e sendo gravado. Não existe nada de bom, ruim, feio nisso. É apenas informação. Agora, por via do seu reconhecimento, você diz, ah, isso é legal e isso se torna bom. Você diz, isso é detestável e isso se torna ruim. Você diz, isso é terrível e então isso se torna feio. Isso é criação sua, mas a informação está simplesmente entrando e sendo gravada. O que você acumula, seja o que for que acumule, pode ser seu, mas não pode ser você, não é? Eu posso dizer que esta é a minha cadeira, mas se eu disser que isso sou eu, você pensará que eu fiquei maluco, não é? Neste momento, isso é tudo o que aconteceu. Eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os campos do amor para serem gravidadas, pensando que produziriam uma superhumanidade. Eles investiram 100 milhões de dólares. Agora, essas coisas estão sendo impulsionadas por forças comerciais, mexendo com a substância fundamental da vida. Dessa forma, nós pagaremos um preço? Veja, mexer com os fundamentos da vida, se você soubesse tudo sobre isso, talvez fosse ok fazer algumas coisas, mas, neste momento, essas questões estão sendo impulsionadas por forças comerciais. Eles investiram 100 milhões de dólares, estão com pressa, para trazer isso ao mercado o mais rápido possível, porque as coisas estão pesando para eles. Essa não é a maneira de fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, se é que devemos fazer, devemos fazer de tal forma que não haja pressão para colocá-la em uso sem realmente termos 100% de certeza do que estamos fazendo com isso. o que estamos pressupondo em tudo isso é que estamos pensando que se você tiver uma boa genética, você se tornará um ser humano fantástico. Isso significa que você é um maldito racista? É melhor entender isso? Adolf Hitler criou naqueles dias o que era chamado de Campos do Amor porque ele acreditava que seus soldados alemães, que supostamente eram arianos ou o que quer que fosse, eram as pessoas mais bem criadas. Então, eles encontraram por toda a Europa, eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os Campos do Amor para serem gravidadas pelos soldados alemães às centenas, pensando que produziriam uma super-humanidade. Não, você pode ter, seja lá o que for. Seu pai pode ser forte como um touro e você achar que é uma ótima genética. Isso não significa que você produzirá um grande ser humano. Não. A vida não funciona assim? você está desconsiderando todo o resto? Quando sua mãe te carregou no ventre com o máximo de amor e... o que isso fez à criança, você está esquecendo? Você acha que é apenas a genética estúpida que está fazendo tudo? Basta olhar na mesma família, nascidos dos mesmos pais, os filhos são do mesmo jeito, com a mesma genética? Besteira. Um está lá, o outro está aqui. Não é mesmo? Então, estamos desconsiderando o impacto da consciência, o impacto das emoções humanas, do pensamento humano, das atmosferas que criamos. Então, nada disso é relevante apenas manipular a genética. Houve uma grande controvérsia na Índia sobre plantas geneticamente modificadas. Veio o algodão, o GM. Depois veio a berinjela, o GM. Eu estava tentando entender o que era isso. Então, em uma das principais empresas que está fazendo isso, eu encontrei esse cara e perguntei a ele, o que é isso? O que é que você está manipulando? Tudo o que eles estão fazendo é, com os vegetais, principalmente, o problema é, quando você cultiva culturas de vegetais de ciclo curto, três a seis meses, seja qual for o tempo da vida daquela planta, para obter o rendimento máximo, um dos maiores impedimentos são os insetos e outras coisas, que eles precisam comer algo, eles vêm pela planta, eles geralmente não vêm pelo vegetal, eles gostam da folha. Esta é uma boa parceria entre nós e eles. Eles comem a folha, nós comemos o vegetal. Mas se eles comerem folha demais, então não haverá muito vegetal? Esse é o nosso problema. Então temos tentado fazer uma guerra química contra eles. Pulverizamos o lugar inteiro. A coisa mais irresponsável que fizemos no planeta é que nossos aviões têm pulverizado inseticida, matando simplesmente tudo. Então, para evitar isso, porque vimos que isso é ruim, agora pensamos, seja lá o que for,